Eu quero mostrar pra vocês agora, olha que iniciativa legal, uma barbearia está oferecendo corte de cabelo e barba de graça pra quem está à procura de emprego, olha isso, a gente sabe, eu sempre falo aqui né, você que vai sair pra trabalhar, pra procurar emprego e tal, meu, toma um banhão de manhã, coloca tua melhor roupa, tem que chegar apresentável ali, tem que chegar legal, né, o teu cartão de visita é o cara bater o olho em você e vai olhar e falar, opa, a iniciativa que nós vamos mostrar agora busca ajudar quem está em busca de uma oportunidade em meio à pandemia, então a pessoa não tem dinheiro pra fazer uma barba legal, pra cortar o cabelo, o cara fala assim, tá desempregado, passa aqui e depois você sai pra procurar emprego, olha que iniciativa bacana, nós somos a favor da vida, vem, reportagem na tela do balanço. Empresários que não tiveram alternativa a não ser fechar as portas, cena que se tornou comum nesse período de pandemia, resultado, desemprego, são pessoas que tentam uma reinserção no mercado de trabalho e aguardam a oportunidade de fazer uma entrevista de emprego. Mas participar de um processo seletivo quando o assunto é vaga no mercado de trabalho não é nada fácil, tem a ansiedade, o nervosismo, o candidato quer atingir todos os requisitos exigidos pelos patrões e nesses requisitos a boa aparência não costuma ficar de fora. E isso inclui cortar o cabelo, fazer a barba, mas será que quem está desempregado consegue se apresentar nessas condições com a barba feita, com o cabelo cortado? Foi pensando nessas pessoas que o Marco Antônio colocou a barbearia dele à disposição para atender esses clientes que não têm condições de pagar e que precisam se apresentar para uma vaga no mercado, né Marco? Exatamente, Aline. A gente pensou nessas pessoas que estão desempregadas, que muitas vezes perderam seus empregos por conta da pandemia, da crise econômica e que estão aí buscando reinserir no mercado de trabalho. Então, estarem com autoestima em dia, poderem se apresentar de forma agradável, se sentindo mais autoconfiantes, a gente está oferecendo corte barba de forma gratuita para essas pessoas. O anúncio já está circulando nas redes sociais. Marco Antônio acredita que o trabalho dele pode elevar a autoestima e fazer com que os candidatos se sintam mais confiantes. Acho que influencia na autoconfiança, para que ela possa desempenhar bem, participar da entrevista de forma confiante, demonstrar toda a energia e realmente ter sucesso na entrevista de emprego. Evandson está desempregado e para as próximas entrevistas já sabe onde vai se arrumar. Esse projeto me interessou muito, entrei em contato com um rapaz pelo Instagram e através de um amigo pessoal e marquei para fazer um corte e a minha barba lá. Cuidar do cabelo e da barba são importantes, mas não é só isso. Especialistas do setor de recursos humanos dão outras dicas para quem quer se sair bem nas entrevistas e conquistar a vaga. Cuidar também da questão da roupa, se a empresa é mais formal ou informal, você pode se basear nisso para decidir qual traje você vai usar na entrevista. Essas pessoas ganham mais, você praticando essa boa ação ganha muito mais, né Marco? Eu acho que não só eu, como toda a nossa equipe. A gente quer muito ajudar essas pessoas, a gente entende que o momento é difícil. É uma forma como a gente pode colaborar um pouquinho com essas pessoas, para a gente possa de forma conjunta passar por esse momento e sem dúvida a gente no futuro poder colher essas histórias vai ser muita felicidade para a gente. Então agora já estou preparado aí, pelo menos na aparência, está no jeito para correr atrás aí de uma vaga de emprego.